Essa é a dona Dilce. Os passos calmos e o sorriso fácil traduzem um pouco da personalidade dessa senhora de 86 anos. Fomos até o lar Luisa de Marilac para visitá-la e pelo caminho até a sua casa, a lembrança dos antigos natais em família. Meu pai era muito alegre, gostava muito de festejar Natal. Bonito, sabe? Era bacana mesmo. Gostava da família toda reunida. Os irmãos que já estavam casados, tinham que trazer os filhos, a mulher, tudo, participar. Aquela mesa, aquela nossa sala de jantar grande, sabe? As casas antigas, não? Ficar feliz, a família toda reunida, ficar emocionada, coitada. Este é o primeiro Natal que ela passa no lar e tudo está sendo diferente. Durante o mês de dezembro, ela recebeu presentes e muitas visitas, inclusive a do Papai Noel. O bom é a visita de vocês, a presença de vocês. Muito obrigada. Também. O Papai Noel apareceu aqui na minha casa. Surpresa. Tudo bom. São muito especiais as pessoas idosas, né? Na vida da gente, né? Como não tem meu pai, não tem minha mãe, e parece que eu sinto a presença da minha mãe. De presente de Natal, a dona Dilce queria ganhar uma bengala nova e o outro desejo era conhecer um aviador. O que você quer, Dilce? Eu falei, ah, eu queria um avião. Aí eu falei, mas peraí, mas o avião não vai dar certo sozinho, tem que ter um aviador junto. Não, pode deixar que a gente arranja o aviador. Brincou tudo, não, brincadeira. Basta de brincadeira, né? Ainda que o aviador apareceu aqui, né? E o que a senhora acha de mudar, então, esse sonho? Além de conhecer o aviador, conhecer também o local onde eles trabalham. O que a senhora acha? É interessante, né? É interessante. Pois é, a gente vai levar a dona Dilce agora para conhecer os pilotos da Corpa Air, da Polícia Militar. Eles trabalham na aeronave Pegasus. Vamos lá. A nossa equipe levou a dona Dilce acompanhada da Fátima, administradora do Lar de Idosos. Elas foram recebidas com carinho pelo Major Juliano, na sede da companhia. A equipe já havia preparado a aeronave para que ela pudesse conhecer. Ela aproveitou para saber um pouco mais do trabalho da equipe. Como é que é? Bem, o helicóptero era utilizado para apoiar as outras viaturas da polícia quando se encontra... Gente, uma emergência, qualquer coisa assim. Mas não só de polícia. Nós também saímos aqui para fazer o translado de crianças, né? Às vezes recém-nascidos nas localidades, que não dispõem de recursos que a gente traz aqui para a juiz de fora. O resgate nas rodovias, os acidentes que vem a acontecer. A emergência na estrada, na rua. Combate a incêndio florestal, ou seja, o helicóptero com a nossa equipe, logicamente... É o salvador da pátria, né? Não, a gente ajuda. A gente ajuda. Apesar da timidez e da vergonha, a dona Dilce aproveitou o passeio, conheceu os pilotos e a aeronave Pegasus. Mas ela não quis saber de voar, não. Ficou o tempo todo com os pezinhos no chão. E o mais legal é que foi uma surpresa tanto para ela quanto para os pilotos que trabalham aqui. De agradecer a oportunidade de está-la recebendo aqui. E dizer ainda mais, né? Nossas portas estão abertas para qualquer pessoa que queira nos visitar. Porque isso aqui é do povo mineiro, da sociedade mineira e do povo de juiz de fora. O que a senhora achou aqui da visita? Foi uma beleza. Gostoso, muito satisfeito. Foi muito bom mesmo. Passei diferente. Foi ótimo. A gente sabe do envelhecimento que está acontecendo aí na humanidade. E esse projeto junto aos idosos faz com que insere ele na sociedade, motive, estimule. E não deixe ele ficar isolado. Então, acho que é fantástico. Depois de conversar bastante, foi o momento de registrar o presente de Natal. Nas fotos, a lembrança de um passeio inesquecível.